O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná prepara o lançamento de cinco novas cultivares para a próxima semana. As novidades são três cultivares de soja para cultivo orgânico, uma nova opção de maracujá amarelo e uma outra de mandioca para a indústria. No caso da oleaginosa, os grãos produzem um sabor mais suave, que podem ser usados na culinária sem tratamento térmico preliminar. Segundo os pesquisadores, foram eliminadas as enzimas que davam um gosto desagradável e dificultavam o consumo da soja. Os estudos indicaram que os novos materiais têm ciclo precoce, alto potencial produtivo, bom desempenho frente às principais doenças que atingem as lavouras de soja e seria de fácil adaptação. O maracujá amarelo seria a primeira cultivar da espécie desenvolvida no estado do Paraná. Destaca-se pela qualidade superior e a produção que pode ser destinada tanto ao mercado de frutas como para a indústria de polpa congelada. Já a mandioca pode ser obtida para a fabricação de farinha e de fécula. No campo, é cerca de 30% mais produtiva que as cultivares atualmente disponíveis no mercado. As novas cultivares serão apresentadas em um evento dirigido a produtores, técnicos, dirigentes e lideranças do agronegócio na semana que vem.